Quando eu li agora que o Marcelo Freixo, que o André Larrazente está com o Freixo para pensar uma alternativa para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, você sabe, Romulo, o teu estado vive uma encruzelhada há muito tempo. Qual é o problema? O problema é o que eu escrevi lá no meu artigo, que você aqui generosamente está divulgando no meu blog, que é o seguinte, uma saída para Manaus e Santa Catarina, para falar aqui do meu estado e falar de uma tragédia dos brasileiros lá do Amazonas. Ela é possível, porque são realidades, mas não tão de magnitudes inferiores àquela que nós temos no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro não admite, Romulo, um bordão de resumir o problema na luta contra o crime. Eu li o último livro do Carlos Lessa, um dos últimos livros. O Rio de Todos os Brasis. E o Carlos Lessa, que é um economista, eu o conheci, eu o tratei, não era meu amigo, mas ele me doou inclusive a biblioteca da América Latina dele, ele fez uma doação que eu passei imediatamente para o Iela, tive boas conversas com ele, era um economista muito inteligente, sensível, culto, o que é raro entre os economistas, um economista culto é quase que, sei lá, um camelo com cabeça de girafa, é um negócio, a profissão sofreu um empobrecimento muito gigantesco. Eu digo isso sem nenhuma arrogância, digo isso porque eu convivo no meio, é uma situação realmente muito grave. E o Carlos Lessa mostrava que a decadência do Rio de Janeiro, ela, ao contrário do que você de maneira atinada colocou aqui, o Rio de Janeiro viveu uma decadência a partir dos anos 80, muito grande, e foi concentrando o poder industrial e o PIB em São Paulo, Rom. Então, São Paulo é o único Estado que efetivamente, na decadência generalizada brasileira, ele também é decadente, mas ele concentrou o que tinha de indústria e de emprego industrial, etc., lá. De tal maneira que a catástrofe do Rio de Janeiro, a que dá origem às milícias, se nós tivéssemos que explicar por que esse fenômeno emergiu com força no Rio de Janeiro, os milicianos, por que os partidos políticos estão fazendo assembleias lá em Bangu II, todos presos, governadores, presidente da assembleia, presidente de tribunais, etc. Veja, isso tem íntima relação com a decadência econômica e política do Rio de Janeiro. Econômica, por causa da queda material, industrial, etc. E política, por que o Rio de Janeiro, durante todo o período lulista, ele foi uma moeda de troca do Lula. O Lula nunca permitiu que a esquerda liberal tivesse força. Ele negociava com esses políticos corruptos, com o Eduardo Cunha. O Lula negociava com essa gente, com o Cabral, com todos esses que estavam aí, eram amichelos do Lula, o Lula não é, estão os comícios do Lula em YouTube defendendo o voto em Cabral por uma questão ética e moral. Então, é isso, aqueles que... É o sistema petucano que apodreceu e caiu, finalmente. De tal maneira que a tentativa de sair, sacar o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro só admite uma saída a Roma, se for uma saída nacional. Fora de uma saída nacional, o Rio de Janeiro não tem saída. Manaus pode ter uma saída, apoiada pela presidência da República, importante, inclusive no que diz respeito a emprego, renda, infraestrutura, etc. O Rio de Janeiro não cabe. Como é que você vai resolver o problema da Baixada Fluminense? São milhões. O Rio de Janeiro é um estado pequeno geograficamente, muito densamente povoado. A saída para o Rio de Janeiro só existe se tiver uma saída brasileira. Agora, o Rio de Janeiro está cada vez mais preso naquilo que o poeta Drummond de Andrade chamava a desgraça mais urgente. Então, ele está sempre preso numa... O Rio de Janeiro está muito ensemismado. E não é por um acaso que o Marcelo Freixo, que poderia ser uma disputa dentro do PSOL para o governo do Estado, ele já se antecipa e vira uma moeda de troca do Lula. Ele vai de oferecido. Veja, Rom. Ele vai e se oferece. Ele sai. O Marcelo Freixo não... Quero dizer para os pressionautas, isso não foi uma decisão tomada de domingo para segunda. Isso foi uma decisão longamente amadurecida. Em janeiro, eu estava lá no Rio de Janeiro, e conversando com amigos que conhecem bem a história, etc. Isso já circulava. O Marcelo Freixo saindo do PSOL. Isso já estava posto. Bom, é claro que essa é uma decisão extemporânea, não é uma decisão precipitada. Isso é um longo cálculo. Bem, ele anunciou isso. A partida e conversa que teve com o Lula, no mesmo dia em que o Lula estava almoçando, jantando com o Eduardo Paes, lançando o Santa Cruz como candidato do prefeito. De tal maneira que o Lula já assinalou muito claramente, e hoje está nos jornais, o Lula dizendo, olha, eu não prometi apoio para ninguém. Se um dia o Lulinha, paz e amor, te prometeu alguma coisa, meu caro Romulus Maia, não acredite, porque dura três, quatro, cinco horas. Não passa de 24 horas as promessas de Lula. E o Freixo, não por desavisado, porque ele tem um cálculo político, ele está convencido de uma frente, ele quer ser ministro do Lula, ele vai para a disputa porque ele acha que ele pode fazer. O PSOL ficou em maus lençóis, porque o PSOL agora, a identidade do PSOL no Rio de Janeiro era o Freixo, goste eu ou não. Eu já anotei aqui no Duplo Expresso, lá atrás, eu disse, olha, o Freixo mudou a pauta. O Freixo abandonou a pauta identitária e assumiu uma pauta mais universalista, baseada nos direitos humanos. Eu vi isso em uma entrevista que ele deu para aquela jornalista independente chamada Miriam Leitão, da Globo News. daquele canal crítico, que é a Globo News. Então, ele foi lá e ele descartou completamente isso. Eu vi outro Freixo. O Freixo que se elegeu deputado federal já era outro. Não era da comunidade LGBT, dos negros, da favela. Ele já era outro. Saiu da pauta identitária. Eu anotei isso aqui, o Expresso Analta pode buscar que ele vai encontrar. E o Freixo seguiu, então. Não é uma decisão tão... O Lula já decidiu. Vai ter pelo menos dois palanques no Rio de Janeiro. O do Santa Cruz com o Paz e outro do Freixo. Os dois vão para a disputa e aquele que virá para o segundo turno vira o candidato de Lula. Então, o Freixo... Agora, o que o Freixo ganhou? Bom, o que ele tem fora do PSOL é o que ele tinha quando ele estava no PSOL. Porque o PDT, quando o Freixo se lança candidato, o PDT diz, bom, agora eu não posso apoiar o PSOL. Eu vou ter que ter candidato porque o Freixo está com o Lula. E o Ciro vai ter que ter candidato próprio. Então, a ideia de uma frente, o Freixo ser o nome de uma frente, acabou por completo. Ele poderia tentar isso pela via do PSOL. Fora do PSOL, no PSB, sob a proteção de Lula, nós vamos ter todas as candidaturas. O PSOL, por sua parte, vai ter que ter um candidato. Mas é um candidato que, por maior que sejam suas virtudes, não tem a menor capacidade para passar no segundo turno. Quem vai ser? Tarcísio? Talíria? Quem vai ser? Chico Alencar? Glauber Braga? Ninguém vai querer segurar essa. Porque o candidato a governador vai ficar sem mandato, se for deputado federal. Se for vereador como Chico Alencar, não. Mas eu não creio que o Chico Alencar ou o Tarcísio vão querer encarar essa. Não creio. Em princípio. Só se forem forçados por uma pressão tremenda. Então, veja que a situação do Marcelo Freixo hoje é uma situação muito precária. E depende de um conjunto e de outros fatores. Quem é que será o candidato da direita no Rio de Janeiro? Quem é o candidato de Bolsonaro? Bolsonaro está liquidado no Rio de Janeiro se há dois anos ele teve 70% dos votos no segundo turno. Percebe como é que é? Então, o Freixo assinou uma carta que é a carta lulista. E hoje eu estou lendo no jornal, Rom, que os recados do PT para o PSOL lá em São Paulo é para que Bolo seja candidato a deputado federal. Porque lá, o PT, ao contrário do que faz em todos os estados, a ordem do Lula é muito clara, Rom. A ordem do Lula é entreguemos os estados para ganhar a presidência. E como nós estamos muito golpeados pela crise, pela campanha antipetista, etc., vamos compor nos estados. Exceto São Paulo. Então, o Lula está forçando, naturalmente, que o candidato dele seja o Haddad. E não vão querer entregar para o Freixo. O Freixo, nós sabemos, é um lulista de carteirinha. Desculpa, o Boulos é um lulista de carteirinha. O Boulos era antes de entrar no PSOL, agora, e se ele sair, ele é, sobretudo, um lulista. No ideário, na forma de falar, na concepção, nas alianças, na rapidez com que sai do movimento social e tenta ensaiar uma carreira política. Então, o Boulos, quer dizer, o horizonte intelectual e político do Boulos é o horizonte intelectual e político do Lula. Ele não agrega absolutamente nada, exceto o fato de não ser petista e de não estar envolvido na corrupção. Só o resto? Não. O Lula, inclusive, tinha um passado muito melhor, porque era líder e sindical, com todo o respeito à luta dos sem-teto. Os sem-teto não têm a capacidade de estruturar uma proposta política como tinham os metalúrgicos na década de 80, no combate contra a ditadura. A situação é completamente diferente. Então, cada vez mais, o Boulos se afina como um político da ordem, um político da administração da ordem burguesa com sensibilidade social, com os pés sujos de barro. É isso que ele faz. Nada mais. E cada vez que os pés menos sujos de barro, ele está cada vez mais frequentando a política dos partidos, dos acordos, sentar com os representantes dos republicanos, é uma coisa verdadeiramente espantosa. Como é que o Boulos senta com parlamentares, dirigentes do partido dos filhos do Bolsonaro? Quer dizer, isso mostra que não tem escrúpulos na ação política. Eu digo claramente, não tem linha. Até aqui eu vou para lá, não. Porque eles acham que o Brasil ainda está nessa de ficar aceitando qualquer coisa. Que o Brasil é uma ordem de pragmatismo. Que nós vamos ver na eleição do Peru, depois que a gente entrar aqui, que isso não vingou lá no Peru. E também não vingou no Equador. É coisa diferente. E também não vingou no Chile. Então, tem um clima latino-americano aí que a gente tem que ler a contrapelo do que a mídiazinha faz aí, sobretudo a mídia oficial ou o peguinho vermelho como tu chama, que faz um cálculo rosa do que está acontecendo. Então, lá em São Paulo, o PSOL também está entrando nessa. E o partido está, às vésperas, de ter uma decisão consolidar a partir do Congresso que está sendo feito em meio de uma pandemia em setembro e apoiar o Lula no primeiro turno. Qual é o drama? É que, no PSOL, vamos colocar as coisas claras, meus camaradas de expressão, tem aqueles que são Lula no primeiro turno e tem todos, quase a imensa maioria, exceto esse que você fala, que é Lula no segundo turno. Então, todo mundo é lulista. Por quê? É natural, qual foi o discurso do PSOL até agora? Era um discurso de ocupar, fazer a crítica moral ou política ao liberalismo de esquerda. Nunca foi um projeto de ultrapassar o fracasso ético, moral e programático do PT. Nunca foi. de tal maneira que quando o Lula volta na cena, aquela substância na qual o PSOL navegava é apropriada pelo seu próprio dono, que é o Lula. Ele volta e pega tudo. No Rio de Janeiro ele pega mais fácil, dado a geleia geral que é o Rio de Janeiro no sentido de não ter partidos definidos e não ter um político que diga até aqui vou, mas não. Não tem. O Rio de Janeiro se caracteriza por uma transgressão das fronteiras e na grande maioria dos casos sem princípios. Com quem que o pai já não transou? Com todo mundo. Com quem? Isso é uma loucura. E agora o Marcelo Freixo está entrando nessa, porque ele está querendo discutir com todo mundo. Claro, sempre em nome de uma boa causa, né, Rom? Ninguém vai. Ninguém assume uma política de risco se não for em nome de nobres objetivos, né, então, contra a milícia, contra o... E o bordão definitivo, civilização contra barbárie. Então, aí se justifica todo tipo de oportunismo eleitoral, carreirismo político, etc. É isso que não dá. Então, o PSOL ficou numa situação muito ruim, não pela saída do Freixo. Isso que eu queria concluir aqui para você, Rom. Só entre nós aqui. Vamos, vamos discutir só entre nós aqui. Vamos ficar a patria livre ou morrer pelo Brasil. Vamos ficar a patria livre ou morrer pelo Brasil.